Fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo onde a gente vai atualizar a nossa série de Neverwinter né O último vídeo de Neverwinter que eu gravei pra vocês aqui foi fazendo uma dungeon que eu já tinha feito ela no play Quando eu tava jogando com o meu bárbaro, aí eu comecei a jogar no PC por conta da minha placa de captura ter dado problema E aí eu comecei a jogar no PC, comecei a opar o Hulk, fiz a mesma dungeon com o Hulk E vocês tiveram um pouco da noção da diferença como é que é o game no PC pro console né Aqui no PC parece que é tudo mais nítido, mais legalzinho, quando a gente tá jogando no console parece que a gente tá com miopia Essa pelo menos foi a impressão que eu tive do game tá E nesse episódio da série aqui eu vou mostrar pra vocês onde que a gente tá né, nas missões que a gente tá fazendo O nível que eu tô, se vocês olharem lá no canto superior esquerdo tem o nível 14 do meu boneco Aqui eu acho que a gente consegue ver também, eu já posso colocar umas novas habilidades aqui ó Deixa eu colocar, eu tô colocando com, com, constituição Eu nem sei se isso aqui é o correto tá ligado, eu não parei pra pesquisar build Provavelmente a gente vai ter que gastar umas moedas aqui pra arrumar isso aqui depois Mas, se não precisar, não deixa eu só matar esses bichos aqui rapidão Vou meter o invisível aqui Tô jogando de Hulk Acabei de pegar esse pet, esse petzão aqui ó Pet não né, aqui a gente chama ele de companion Eu acabei de liberar ele, se eu vier aqui no, apertar o C, eu ia falar disco local C, as ideias E vir aqui em companions, a gente já tem alguns aqui ó, em summon, eu já tenho três Eu tenho uma galinha das trevas, tenho o primeiro que a gente pega lá E esse outro aqui que é o Dark Metamorph, que eu botei o nome dele disso Que vira esse outro bichão Deixa eu, se eu summonar aqui ele muda né Eu não sei se necessariamente eu preciso summonar pra vocês verem meus companions E eu tô testando essa aqui Essa aqui eu acabei de liberar Porque a gente tá fazendo as missões da história né Deixa eu ver onde que eu acho a missão da história agora Não é aqui A gente entrou numa guild, atualizando vocês A guild chama Legends tá O pessoal da guild, eu tava fazendo live, o pessoal veio falar comigo Me ajudaram bastante no comecinho, me deram algumas ideias do que fazer e tal E essa guild aqui, ela recruta players brasileiros É uma das maiores guilds que tem, acredito eu Tanto que essa é a propaganda que eles fazem, falam que é uma das maiores guilds E aqui, eu acho que essa galera aqui ó, recrutador Vocês podem whisper essa turma aqui, eu não sei se é o nick Ó, vitor arroba play Eu não sei se essa aqui é a galera que tá online, o que que é Ou se é um feed Deixa eu ver se tem um evento Aqui ó, temos eventos da guild que agora não tem nenhum listado aqui Mas vai ter um evento agora pra sortear montaria e essas coisas Faz bons anos aí que a guild está na ativa E o pessoal tá fazendo uma parada bem legal Ó, aqui tem os cargos, eu acho, da guild, não sei Eu sou recruta Ó, tem bebo sério Até eu chegar, até eu pegar um cargo de confiança vai ser demorado Mas é, só pra, isso aqui é só pra deixar pra vocês avisado Que tem muita gente que desistiu de jogar porque não tinha players BR jogando, né E se vocês verem ali no chatzinho no canto, no canto esquerdo da tela Tem até o pessoal conversando ali da guild Tá, vocês podem pedir pra aplicar Esse cara aqui ó O, eu acho que é o Valknut mesmo Ele, ele sumona Ele sumona não, ele convida pra guild Então podem whisper ele Que ele vai dar um salve aí E vocês vão fazer parte da guild também, tá Só que tem algumas regras que eles vão passar pra vocês Vocês tem que ficar, não pode ficar muito tempo deslogado do char É, tem várias coisas A guild tem discord, tem, beleza A gente vai falar mais sobre isso em futuros vídeos aí Mas eu só tô falando da guild legend Pra poder dar uma moral pro pessoal também Que eles me ajudaram pra caramba Então é justo, né A gente fazer uma divulgação da guild Ainda mais que é tão importante Tão legal ter uma guild nesse jogo aqui Aqui, manos Tô fazendo essa missão aqui do É essa que eu tô fazendo? Couch Arms Acho que é essa que eu tô fazendo Mas não é essa tela que eu queria ver de missão, mano É, Ctrl J, será? Tem uma tela Agora eu não vou achar L Calendário, não Leaderboard, não P Ah, vamos falar daqui Já que a gente chegou nessa tela A gente fala dessa tela Aqui, ó Quando a gente pega nível 11 Em qualquer char que a gente fizer aqui no Neverwinter A gente pode escolher Se a gente quer virar uma especialização ou outra, né Eu acho que Acho que tinha um lugar que mostrava, mano Ó, minha montaria Que você pega também fazendo missão Eu vou somar ela daqui a pouquinho pra vocês verem Meu patch Os boons eu não tenho nenhum ainda Ah, e assim que vocês entram na guild Vocês pegam essas habilidades aqui, tá Que ajudam bastante Aumenta um pouco o dano Aumenta a velocidade de movimento e tudo Então é legal vocês terem guild no começo do game Aqui, ó Aí depois que você Eu peguei level 11 Eu pude escolher entre assassino e whisper knife Whisper knife Deve ser, tipo, a daga sussurrante A daga escondida Não sei, alguma coisa assim E a gente começa aí liberando esses perks E novas habilidades Pra gente poder ir montando builds De acordo com o nosso estilo de gameplay Cara, o joguinho Ele é bem legal Vou falar pra vocês que ele é Muito viciante Porque o combate dele é muito legal Se vocês gostam de um MMO mais tradicional Assim, com uma pegada Vamos dizer que o A ambientação é mais clássica, né Um estilão mesmo Você vai pra Graveyard, né Que é tipo cemitério Você vai pra Vai pra Um lugar de neve Eu falei Eu ia fazer uma live Jogando Neverwinter Até encontrar neve Mas aí eu cheguei no terceiro mapa ali Já era neve Então eu larguei mão Abandonei Deixa eu ver se eu acho, mano Eu só queria mostrar pra vocês A parte da campanha Que eu tô fazendo aqui L PlayerTips Não Era pra ser isso aqui, hein Era pra ser muito nessa tela Só que eu não consigo voltar uma Enfim, guys Enfim A tristeza Eu acho que eu não vou conseguir H Ah Se eu aperto H Ele mostra a EMS Ai, eu acho que eu fui na missão T Não T ele anda sozinho H Report player Comportamento de player Não I Não B Não Ó o B tira a interface Aí sim, mano Ó Esse aqui eu nem sabia também B tira a interface Ok N faz negócio da O V não faz nada O G é a guild J Então Isso aí Na verdade é nesse Quest Journal aqui Mas eu acho que Porque eu tô dentro de uma missão Então ele não tá mostrando O geralzão pra mim Eu tô Acho que no quarto capítulo Tem esse mapa E depois tem mais um outro E toda vez Eu tô Um mapa depois do mapa do gelo Tá Era só isso que eu queria falar pra vocês Na real Porque Só pra vocês saberem mais ou menos Onde que eu tô Como é que tá o meu leveling Essa aqui é a minha montaria Que eu Que essa aqui Essa você consegue pegar Só fazendo a missão, tá Fazendo as missões Aí você aperta o set Pra sumonar Ela já vem o bichão Te jogando nas costas Te dando um grab Aí tem o mount special também Que eu achei muito foda Beleza Então Vamos continuar fazendo um pouco de missões aqui Pra vocês sentirem Como é que é o jogo Vocês podem estar falando assim também Huli Caraca, mano Mas essa Essa câmera aí Como é que você tá conseguindo jogar É muito aberta Muito esquisita Não sei, velho É muito da hora Você ter essa Sei lá, velho Essa mobilidade Ó, o cara tem um lagartão Que da hora A gente consegue mudar O FOV Né, aqui Aqui nesse MMO O FOV no caso Ele abre a tela assim, né Ele, tipo Amplia as visões laterais E aqui quando a gente coloca 100% Fica nesse nível Tá, ok Vambora Eu Eu queria tá prestando mais atenção Na história desse game Mas não tô Mas eu queria É Tô fazendo mais as missões Não diria que eu tô fazendo De um jeito ruchado Mas eu tô fazendo Relativamente rápido Vamos dizer assim Tô fazendo as missões Matando os bichos Pegando o que eu tenho que pegar Fazendo tudo certinho Pode crer Mudei a habilidade A segunda habilidade do mouse Aqui também Ó, se eu clico Ele dá esse combo De, de, de ataques Que é muito da hora Vamos puxar nossa mount Ó, nosso objetivo aqui É extinguir Plague Não sei o que, cara Aí, ó É isso mesmo Nosso objetivo É acabar com esses Esses Poços de fogo Cabulosos Ali embaixo tem mais alguns A gente pode ir chegando E o hug Basicamente, mano No caso Com já a especialização De assassinato A gente chega Nos bichos assim Caça essa habilidade em área Fica invisível E quando a gente fica invisível A gente pode dar Duas habilidades Dessa adaga Aqui, ó Você viu que eu já fez um rega Mano, esse pet meu Tá batendo muito, cara Eu não achei que ele ia bater Tanto assim não Mas ele tá arregaçando Beleza Extinguimos Another one Aí a gente chega aqui E faz o mesmo combo Fica invi Vai na surdina E os que ficaram vivos A gente vem E termina com ataque básico Mas tinha uma outra skill Do que ali Que eu podia utilizar também Seria bem massa Eu tô Eu acho que no vídeo Vocês não vão sentir Mas eu tô sentindo Pequenos Eu tô sentindo Que o meu PC Tá dando umas travadinhas Eu não sei por que Se é alguma atualização Do Windows Eu vi se eu Tava procurando ali Se eu tinha algum Windows Update pra aplicar Mas relativamente Não tem E nos outros mapas Que eu tava jogando Não tava dando Essas travadinhas E agora aqui Nesse mapa novo Eu tô sentindo Talvez no vídeo Não apareça Tá? Então Então vamos ver De todo jeito Eu vou continuar gravando Essa gameplay Pra vocês ficarem atualizados De como é que tá O nosso char Aqui no Neverwinter Muita gente Me viu jogando E começou a perguntar Mais sobre o jogo Começou a se interessar Pra saber como é que faz Pra jogar Ele se joga É grátis Ele tem praticamente Em todas as plataformas PC Play Tem no No Xbox Também Tá? Então Onde vocês procurarem Neverwinter E a probabilidade De vocês encontrarem É muito grande Só que uma coisa Que é triste É que infelizmente Se você tá jogando No PC Você não consegue jogar Com a galera dos consoles Isso aí É uma parada Que Cara Sabe Poderia Sabe Poderia ter Porque a gente Ia conseguir Abranger G+, sabe Adicionar os amigos Que tão jogando no PC Conseguir fazer altos conteúdos Seria Sensacional Na minha opinião Porque tipo É muito gostosinho Você jogar Eu já falei isso em outros vídeos Mas falar aqui também Porque é muito gostosinho Você jogar um MMO No controle E o Neverwinter Como ele tem poucas skills É muito de boa É praticamente um botão Pra cada skill A jogabilidade é da hora Tudo Bem feitinho Então Seria legal Se tivesse Essa conversa Entre os servidores Deixa eu equipar Essa bota Essa bota aqui Essa bota aqui Tá um pouco melhor Do que a minha Eu tô com alguns itens Vocês viram que eu tô com Alguns itens roxos Aqui no meu char É que eu comprei Com selo Tá Eu utilizei Vocês vão avançando Na história E vai ter um NPC Que ele vai vender Alguns itens Nossa Agora tá As poções Estão avançando Cada vez mais Né Mas acho que eu tenho Bastante poção ainda Deixa eu ver Eu tenho Nossa Tem nada Eu tenho 4 poções Esse aqui Recupera 180 Esse aqui Recupera 210 Acho que não precisa Eu gastar tudo isso ainda Tá Eu quero comprar Vamos comprar Umas Nossa Dá pra comprar 99 poções Dessa Vou comprar Umas Umas 30 Só Ok E aí a gente Vem aqui no inventário A gente consegue Definir onde Equipe to Potion Tray 4 E aí Ah Essa aqui Joga fora Porque Não vou utilizar Ela Aqui a gente pode Clicar em sort Pra ele poder Organizar os itens Beleza E aí a gente Deu o upgrade Na poção E já era Agora a gente Vai pegar mais duas Duas habilidades Duas missões E aqui a gente Vai liberando Equipamentos Tá Se vocês não Comprarem equipamentos Pelo Pelo cara Dos selos Vocês podem Fazer uma missão Sem problema É o que vocês vão Dropando Olha lá 700 É muito Essa é muito Melhor do que a minha Vamos converter Pra aparência Beleza E já era Vamos ali continuar Fazendo as missõezinhas O legal também É que a montaria Anda muito rápido Ela anda muito rápido Você consegue Sair de uma área E chegar na outra Tipo Too fast Too furious O nosso objetivo Agora aqui É recaptura Star Company Banner E marca A locação Dos soldados Caídos Ok Basicamente Soldados caídos É aqui Será que eu vou Ah aqui ó Tem um cara caído aqui A gente vai ter que salvar Esse mano Vou dar o combo Do Hug E utilizar De salvar O soldado Marcar a localização Dos soldados caídos Pra que eles possam Ser salvos Ok Easy Aí a gente tem que esperar Mais um pouquinho Pra nossa habilidade Voltar do CD Porque a gente consegue Fazer um regaço Aqui tem outro Se juntar muito bicho em mim Eu Consequentemente Vou tomar muito dano E consequentemente Eu vou falecer Demais Porque o Hug Ele não é igual Por exemplo A experiência que eu tive Com o Bárbaro É que com o Bárbaro Eu aguentava muita pancada E com o Hug Não Com o Hug É tipo Dependendo do bicho Que estiver te batendo Amigo É só sentar E chorar Que não tem escapatória Ali tem outro soldado caído Só que essa parada De você ficar invisível Ela ajuda muito Ela ajuda demais Ainda faltam mais Alguns soldados Pra gente recuperar Ó Agora eu tô sem CD Aí eu tenho que ir no No bom e velho Ataque básico Só que eu tô batendo Bem velho Porque eu comprei Umas adaguinhas Que até que são mais legais Essas adaguinhas roxas Aqui Cadê? Onde que tá minhas armas? Tá vendo? Duas adaguinhas roxas De 975 De item level Então elas estão conseguindo Dar uma segurada boa Na minha onda Ali tem uma missão Será que vale a pena pegar? Olha os caras Marcando nós Com um laser Aqui já tem um bicho grandão Já era Pô gente Até que tamo forte Pra esse mapa Bannerzinho Ah vou pegar essa missão Ah provavelmente Essa missão é matar Aquele grandão ali Será que não é? The sanatorium So you have a tale to tell Ok Ah não Isso aqui Isso aqui é de uma dungeon Que eu fiz Acredito eu Velho Aí ele simplesmente Ele simplesmente falou Opa Terminou a missão Então beleza Você tem uma história Pra contar? É isso mesmo Vou pegar uma moedinha E let's go Ali não é fora da área da missão Cara Eu preciso de mais um soldado Pra poder ser resgatado Que é a missão Enquanto isso Nosso Nosso Gary tá aqui Firme e forte Ah aqui tem mais um Aqui também tem Mano Dá pra fazer um regaço Muito bom Agora eu tô sem habilidade Mas tem um cara Batendo aqui também E uma coisa que é da hora É que tem muito player Mano Toda missão que você vai fazer Praticamente você encontra algum cara Algum cara matando bicho Ó aqui ó Tá esse maluco E o compênio dele aqui Esse aqui é um É um corpo? É um corpo Fechamos a missão E aí a gente já pode entregar E sim Sempre que você faz a missão O chãozinho já atualiza Você já começa a seguir o caminho correto E tal Muito bom Já vai lá entregar no NPC Se ele te manda pra algum outro lugar Você vai Opa O cara tem uma montaria De um grifo ali Ah Esse jogo é cheio Das montaria bonita Olha aqui que a gente vem A gente vai levantar uma bandeirola Ok É isso mano Estamos nos fixando aqui Numa base de ataque A base avançada Aqui no quarto mapa da história E os NPC vão dando missão pra gente Eles não querem nem saber não Ó vamos pegar o level 15 hein Level 15 A gente vai poder liberar o Delta Strike Legal Que legal Essa vantagem A gente vai ter perdido Quando nós lançamos nosso ataca contra a Plegue A gente descobri que eles estavam sendo controlados por uma criatura chamada Trokar O Pairo Startar O Pairo Startar Trokar é um poteiro potente Bora lá E os caras estão se matando ali Ah provavelmente agora é daquelas dungeons Que a gente faz uma missão dentro da dungeon Tá ligado Vamos fazer mais essa aqui Daí Vamos ver se vai ter um boss bem legal no começo Eu sei que quando você tá jogando isso aqui no Play Quando dependendo da dungeon que você termina Da campanha Ela Você pega um troféu velho Você pega um troféu E eu já tô num ponto Em que o meu char aqui do PC O meu char do PC Ele tá já avançado Com relação ao char que eu tenho no Play Tá Por eu estar jogando mais aqui no PC também E aí Mas eu acredito que eu vou continuar upando o meu boneco de lá Eu acredito que eu vou continuar upando o meu boneco de lá Porque é muito confortável mano Às vezes eu tô cansado Ah vou jogar alguma coisa no Play Aí bota um MMOzinho Pra poder dar uma descontraída Beleza Demos um Dodds ali Que nem era tão necessário assim Tomar cuidado com um trap Essas dungeons são cheias de trapzinha Esse fogo deve dar um dano Ah é Realmente dá dano Tem que esperar passar agora E as dungeons desse game Opa quase que eu pisei na trap As dungeons desse game são legais Porque Elas meio que encorajam a gente A dar uma exploradinha Sabe Ela mantém aquele estilo tradicional De Não é só matar bicho Porque eu poderia muito bem ter vindo por ali Vindo reto Passar daqui Matar do bicho E ir embora pelo caminho Mas por exemplo Eu virei ali Peguei um bolzinho Voltei É cheio dessas coisinhas Mas são coisinhas que Fazem a diferença Quando você vai achar um MMO gostoso De se jogar Ou não Uma coisa que eu gosto muito também É essa questão dos números Na tela Quando você dá o dano no bicho Sobe esse tanto de número Achei bem da hora Ih Errei habilidade Tá começando a aparecer uns bichão Já meio grandão Meio gigantesco Aqui pra gente poder enfrentar Conforme vai avançando Os mapas da história Vai ficando uns bichos mais Mais treta Mais trevosos Pra gente enfrentar E tamo com um rugizinho Rápido no gatilho E a maioria dos mobs da dungeon A gente consegue só deletar eles Eu falei quando junta muito Nossa Passou no fogo Eu tomo velho O Amateratsu ali Só o pet batendo Só o pet batendo Ele já faz uma boa firulinha Viu Ok Nice Beleza E dependendo da masmorra Que a gente faz aqui Ela é grandinha Viu Ela nem sempre é rapidinha Não Quanto mais você vai Avançando na história Como eu disse antes Mais vai ficando Cheio das coisas Pra fazer Por exemplo Essa aqui tem os fogarel Pra você tomar cuidado Aqui provavelmente Tem alguma parada Mesmo dando hold dodge Eu tomei 17k de dano Mas eu tô com uma vida Consideravelmente boa Porque 14k Porque 14k ali Não fez nem diferença Tenta 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 É Rolar no fogo Não significa que você Não vai ser queimado Trocar de fire starter Vamos ver qual vai ser as mecânicas Desse maluco aqui Aí Aí beleza É o fire starter Vou atacar fogo Ele teleportou Saiu da minha habilidade E ó Vou usar a habilidade especial Que eu tenho aqui Se liga Se liga mano Vocês viram o que eu fiz? Eu teleportei nele Nossa ele fica invulnerável Quando ele teleporta Nossa ele não para de teleportar não Olha lá A pessoa subona os 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 hades Rapaz Meu pet tá dando um regaço nele Dale Eu fiquei só no zade Meu pet que ficou indo atrás dele E descer na lenha mano Sem dó nem piedade No mercy No mercy At all Bom Terminamos a missão guys Agora é só entregar ali E pra você ver É bem tranquilo O legal desse jogo aqui Que você consegue Ah vou jogar um pouco de neverwinter Ah cansei Beleza Tranquilo Não tem aquela stress Ah não tem Não sei né Como é que é o endgame dele Mas pelo menos não tem um bagulho semanal Deve ter Tá Eu tô falando aqui A zoe Mas eu sei que Depois que você pegar level máximo Aí você começa a ter que farmar Algumas coisas aqui no jogo Mas por enquanto Como eu não sei Eu tô upando esse char aqui Justamente pra saber Como é que é o endgame do jogo Eu quero saber Eu quero saber como é que é o endgame O que que vai ter que fazer Se vale a pena jogar agora em 2022 Entendeu Esperar o cara falar Esperar o cara falar Minha habilidade do Q Porque a habilidade do Q É a única que eu tenho De single hit Se eu colocar ela no lugar Por exemplo Eu não posso trocar nem essa aqui E nem essa aqui Porque são duas habilidades minhas Que são bem fortes Vou deixar no lugar do Q Porque o Q Aí eu vou teleportar Atrás dos caras E ver como é que é Tá E como eu tava falando antes Eu tô jogando neverwinter E assim como guild wars E tal Eu tô jogando justamente pra ver Se tá valendo a pena jogar Como que tá sendo a minha experiência Pra poder passar pra vocês Pra às vezes ter um jogo alternativo Além de WoW Vocês podem jogar outras paradas Ou então Tô cansado do WoW Quero testar outro jogo Aí como eu já testei Já tô dando minhas impressões Vocês podem ter uma noção Se vocês vão gostar ou não Tá manos Então Essa pegada aí De eu tal pano char Não só nesse jogo Mas em outros também É justamente pra isso Pra gente poder comentar mais Sobre E pra eu ter propriedades Pra falar a respeito desses games Tá Vamos entrar no portal aqui Eu imagino mano Pra época Isso aqui deve ser muito foda né Pra época Isso aqui Eu acho que era O must Mano É A gente andou uma parte do mapa aqui A gente fez todas as missões Naquela primeira parte E a gente veio pra essa outra Parte do mapa aqui Onde as paradas Estão um pouco mais quebradas Um pouco mais destruídas Mano O céu tá bonito velho Legal né Rapaz Já dá aquele climão Pra gente Aqui tem uns malucos Com shield Aqui ó Esses selos que eu falei pra vocês Que eu uso ele pra comprar Parte de set Ajuda muito mano Ajuda demais Principalmente no começo do game Mas é um NPC especial Que ele fica com esse símbolo De selo em cima da cabeça dele Deixa eu ver se vale a pena Equipar essas paradas Esse aqui não vale Vou converter pra aparência Esse aqui provavelmente Não vai valer também Porque eu já comprei O cinto vale O cinto vale Esse aqui é o que? Vale a pena também Aí tem os anéis Tem armas que a gente vai dropando Coisas pra equipar em montaria Tem que Tem os baús Que a gente precisa de chave Com grana Pra poder abrir E uma das perguntas Que me fazem direto Se é pay to win Manos Não é pay to win É pay to fast Você consegue tudo Que você For conseguir dentro do jogo Você pode Perdão Tudo que vocês podem comprar Na loja Vocês podem conseguir dentro do jogo Conforme com horas de gameplay Então é o famoso Pay to fast E temos aqui um portal Onde provavelmente O pau vai tourar Vamos fazer mais essa missão Aqui mano Pra gente finalizar Ah não Se bem que é Mais essa missão Pra finalizar o vídeo Vai Olha Tô com uma capa Bonitona já Velho Então vou mandar aqui O invisible O cara já tá fazendo Missão ali Não sei se a minha missão É só matar os bichos Aparentemente não Cara que capa bonita Que eu já tô Ó Eu consigo teleportar Nas costas Dos bichos E dar um pancadão Velho Vai pet Bate aí Tem que usar a habilidade Do single target Pra poder dar um pouco Mais de dano Mas eu gostei Dessa habilidade mano No geralzão Porque a gente pode Chegar e startar O combo assim Ó Tá perto Pá Nossa Tá ligado? A gente já consegue Meter um TP Nas costas Dos malucos agora O que que é pra eu fazer? Pera Place the seals In the graveyard Eu só não tô achando Onde que eu tenho Que eu tenho que colocar Os selos Ó Tem um cara ali Esquisito Tem um negócio aqui Pra gente poder abrir Bauzinho Eu acredito que não Seja esses malucos Pra matar Eu vou ali Onde a missão Tá indicando Depois que qualquer coisa A gente volta Matando esses caras aí Tá falando pra gente Colocar os selos Graveyard Mas não tem lugar Olha tem uns Uns walking dead Azuis aqui Velho Até que esses bichos Eles morrem Caveiras né O legal desse game No play velho É que ele tem É que eu tô jogando No PC né Mas no play é legal Porque eles tem conquista Tem conquista Mate 500 caveiras Mate 500 zumbis Mate 500 lobos É fera Esses tipos de objetivos Assim tá ligado Olha lá Agora contou É isso Essa é a nossa missão Mexer na tumba Dos bichos Ai eu teleportei Não foi Deu o dano Mas não foi o teleporte É Nia Ok Não tem tumba aqui Ali eu já ativei Lá eu já ativei E aqui eu não ativei ainda Aqui o cara já matou Fiquei invisível A toa Beleza Uma foi concluída Get her warped Magic items Ai eu tenho que dropar Esse eu vou ter que dropar Desses bichos Que tão aqui Então Já vamos fazer O pull Não dropou nenhum Ok A gente vai ter que ir matando Essa turma aqui Pra poder terminar Essa missão Agora Olha o tanto De número Que aparece na cabeça Dos mano Véi No Eu gostei Dessa habilidade De poder teleportar Nas costas Do bicho Me dá uma Uma mobilidade Lascada Pra sair de Sair de ataque Em área Sabe Eu tô com azar Pra poder dropar Esse negócio Eu dropei um Acho que eu tô tentando Os bichos errados Não é possível Não é possível Vamos tentar Vem mais Vamos tentar matar Esses aqui de cima Que tava Ai droga Comecei o combo Errado Baú Dropa Que é uma beleza O item da missão Não dropa E aí E aí Irmão E aí Cara O que você tá fazendo aí Aí Ajudei o mano Ele vazou E não era isso O bicho Ah Eu acho que é Esses baúzinhos Aqui Será Quanto isso a gente vai fazer No regaço Ó Ajudei mais Ah Isso aqui É isso Dois Exatamente Exatamente Foi difícil de enxergar Esses trem Aqui Aqui tem Aqui tem Será Aparentemente Não Aqui tem Ah É perto desses carinhas Que estão Aqui tem Beleza Perto dos carinhas Que estão sequestrados Ok Aqui Pra baixo Provavelmente Deve ter Mais um Vai ter um Teleport Invisível First damage And that's it Aí tem que esperar Os cooldowns Voltar Mano Tem que esperar Os cooldowns Aqui é o último Fechou Aí é só a gente Lá entregar a missão Nice E é isso Assim a gente vai Progredindo Nosso leveling Do Neverwinter Lembrando que a gente Já tá level 15 Então falta muito pouco Pra gente chegar no level 20 Que é o cap É o nosso level cap E aí depois Do level 20 A gente vai ver O que vai precisar fazer Pra poder dar uma Uma melhorada No gear Poder fazer as Eu não sei se aqui Chama raid Eu tô receoso De falar se é raid Ou não Mas eu vi que tem Tem uns calabouços Que dá pra fazer Com mais gente Sabe Mas Com certeza Vamos passar Por todo esse processo Junto Porque eu vou trazer Mais vídeos Aqui pra vocês Acredito que esse Seja o primeiro Vídeo de Neverwinter Que eu tô gravando E falando Só gravando Isso aqui Isso aqui não tá Participando de live Nem nada Porque eu trago Muito conteúdo De live Aqui pro canal Mas dessa vez Eu tô gravando Exclusivamente pra vocês Justamente porque Eu queria mostrar Como é que tá o char Como é que tá a gameplay Se eu tô me divertindo Ou não Se o jogo é Pay to win É Como é que tá Minhas montarias Olha que legal Véio O bicho virou junto comigo Perfeito Sincronized Agora já não tá mais Que fera mano Beleza guys Então eu vou deixar Pra fazer essas missões Aqui mais tarde Muito obrigado Você que participou do vídeo Se você puder deixar um like Considerar Se inscrever no canal Se tiver gostando Do meu trabalho Aqui no Youtube Lembrando que eu tô trazendo Jogos não só de Neverwinter Não só de World of Warcraft Vou trazer outros conteúdos aqui Se vocês olharem Nas playlists aí Que tão na tela principal Do canal Você vai ver que tem A primeira é World of Warcraft Depois tem Neverwinter Guild Wars E assim vai E conforme a gente for Adicionando mais MMOs Na playlist E fazendo séries A gente vai trazendo aqui Pro canal também Tá bom? Muito obrigado Muito obrigado por ter assistido Beleza? Espero ver vocês na live Hoje à noite Se Deus quiser Se puder colar lá A partir das 7 horas Na twitch.tv Barra Hooligans O link tá na descrição E é isso Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Manos Obrigado